Se você passou sua infância no Brasil, muito provavelmente já brincou no famoso carrinho de rolimã. Este brinquedo clássico marcou a infância de muitos e tem passado de geração em geração. O brinquedo consiste em um veículo sem motor que é utilizado para descer ladeiras e se popularizou no país nas décadas de 50 e 60. E para você que quer reviver este momento da sua infância com o carrinho de rolimã, a Quinha Americana acontecerá no próximo sábado, dia 9, 8ª edição do Festival de Carrinho de Rolimã. E eu estou aqui com os idealizadores do evento, o Júlio e o Ney, que vai contar um pouco dessa ideia, desse evento para a gente. Júlio, como que surgiu a ideia de realizar um Festival de Carrinho de Rolimã aqui em Americana? Olá pessoal, tudo bem? Olha só. Na verdade, eu e o nosso parceiro Donizete, nós estávamos conversando, né? A nossa família, sobre a gente criar um evento de carrinho de rolimã americana. Como nós sempre fizemos eventos de dança, né? Ligado com a cultura hip-hop, break, a gente só transferiu a logística de se fazer o evento de dança para o evento de carrinho de rolimã na rua. E a gente percebeu que, lógico, a logística é maior, né? Então isso deu super certo, é um evento que já nasceu grande, né? Nós fizemos a primeira edição no dia 30 de junho, no ano de 2019, no bairro São Luís. O evento nós recebemos mais de 4 mil pessoas, então é um evento que já nasceu grande e hoje é sucesso americano e estamos aí nos preparando agora para a oitava edição já. O evento conta com uma ação social, com a entrada solidária que consiste na arrecadação de um pacote de macarrão ou arroz. Todas essas doações arrecadadas serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade do município. Com certeza. Nessa edição, assim como nas outras, nós estamos ajudando o Fundo Social de Solidariedade americana para você que for vir ao evento com a sua família, traga um quilo de arroz ou macarrão que será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade em americana. Além do tradicional passeio dos carrinhos, o evento contará também com exposição de carros, estandes automotivos e artigos de Rolimã, ampla área de alimentação, espaço kits e premiação especial para o carrinho mais criativo. Todo evento a gente tenta sempre estar trazendo algo novo para o nosso público, mas o que já é de praxe, as barracas de alimentações, a descida oficial, que é o principal, que é onde todo mundo se reúne, então é uma das maiores atrações do nosso evento. O festival promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lazenha Creu acontece no próximo dia 9 de novembro, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite. O evento, que tem apoio da Prefeitura, será realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida da Saúde. E para você que for vir ao evento com a sua família e seus amigos, com todo mundo, 9 de novembro, a partir das 16 horas, Avenida Antônio Pinto Duarte, a popular 3 pistas, bem ao lado da rodoviária de Americana, das 16 horas às 22 horas, esperamos vocês lá. E eu não fiquei por fora dessa e já estou aqui participando, andando de carrinho de Rolimã. Felipe Gomes, para que...